E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje eu vou mostrar pra vocês, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês como fazer pra saber se o seu celular vai rodar ou não o League Mobile. Ontem eu já gravei um videozinho falando aí do lançamento do joguinho, né cara? Eles anunciaram lá na live comemorativa de 10 anos do League, além de outras novidades que eu vou deixar aqui no card se você quiser dar uma conferida nesse vídeo. A novidade mais esperada de todas essas que foram anunciadas era o LoL Mobile. E quando saiu essa novidade, surgiu uma dúvida aqui pra mim, que é a seguinte, será que o joguinho vai rodar no meu Nokia 2280? A Riot anunciou lá no site do joguinho, que eu vou deixar o link aqui na descrição, os requisitos mínimos pros celulares que vão rodar o League Mobile. Segundo o site, o jogo vai rodar em dispositivos semelhantes ao Galaxy A7 pra dispositivos Android e iPhone 5 pra dispositivos iOS. O A7 galera, é um celular que tem várias versões. Conforme as configurações que eles passaram no site, essa é uma versão mais antiga, que foi lançada lá em 2015. Essa versão possui um processador quad-core, uma Snapdragon 615 e a GPU Adreno 405 e vem de fábrica com uma versão padrão de 2 GB. No site do Wide Rift, eles falam que os requisitos básicos é de 1 GB de RAM, uma Snapdragon 410 e uma Adreno 306. Essas especificações são inferiores a especificações reais desse celular, do A7. Tá cara, mas eu não entendo nada sobre essas especificações de celular. Será que vai rodar no meu Nokia 2280? Vamos ver. Então galera, pra ficar uma comparação algo mais clara, eu vim aqui nesse site tudocelular.com e fiz a comparação do nosso A7 aqui, que foi o dispositivo citado lá no site do Wide Rift e coloquei do lado dos celulares mais vendidos em 2019. Eu busquei uma lista na internet, pesquisei, tem algumas listas de lojas também, eu coloquei alguns desses aqui no meio, pra gente dar uma olhada, pra ter uma noção básica se vai rodar o joguinho no nosso celular. Aqui eu peguei, aqui na verdade eu não peguei aqui, o site me deu o processador, o chipset, outros dados aqui importantes, que são os dados mais importantes pra nossa comparação. Tem vários dados aqui, se você quiser dar uma olhada pode conferir lá no site, eu vou deixar o link aqui na descrição. Temos o processador, o chipset, a memória RAM e a GPU, que é a placa de vídeo aí do nosso dispositivo mobile. Essa configuração aqui desse Samsung 07 é um pouco superior àquela citada no site, mas a gente vai usar ela como base agora, já que vai rodar naquele, vai rodar nesse aqui também. Lembrando que eles falaram no site que isso pode ser mudado, né cara? Pode haver algumas modificações e esses requisitos mudem, pode aumentar ou até diminuir, né? Aqui nós temos o Redmi Note, o Samsung Galaxy 7, o A10, o A30 e o A50, nessas outras séries aqui, se roda no A10 e vai rolar nos outros, porque eles tem o chipset superior ao chipset e outras configurações aí do A10, são celulares superiores dessa série. Temos o Moto G7, que também tem configurações superiores aí ao nosso A10, um Motorola One, o Galaxy S9, com certeza vai rodar lisinho nesse celular, que é um celular aí acima de intermediário, né? Temos o Moto Z2 Play, que é o meu celular, né cara? Essa aí era a minha maior dúvida, vai rodar no meu celular aí e vai rodar também no Galaxy M30, que é um celular um pouco mais básico juntamente aí com o S5 e com o G5. Na verdade, esses dois aqui, eu tô sendo bem otimista, se rodar nesses dois aqui, vai rodar até na tela da minha calculadora de mesa, galera. Mas eu acredito que se tiver uma configuração boa, uma otimização boa do jogo, pode ser que até rode aí numa configuração gráfica mais baixa. Eu tô sendo bastante otimista, então a galera aí que tem esse celular, se não rodar, não fiquem decepcionados comigo. Eu espero que rode, eu espero que tenha bastante acessibilidade aos celulares aí, que todo mundo consiga jogar o joguinho com a gente aí, galera. Essas comparações das GPUs eu fiz nesse site aqui, no Versus, comparei uma por uma. Aqui tem a pontuação, a pontuação definidas por alguns critérios, que a gente, vocês podem dar uma olhada aqui, dar uma estudada, dar uma comparada também com o seu celular. Vim aqui olhar nesse site aqui o seu celular pra ver se vai rodar ou não. Vou deixar o link aqui na descrição também, tanto do site Versus pra comparar as placas, e do site aqui dos celulares. E vou deixar também da comparação aqui dos chipsets, galera. Vou deixar a descrição lá no vídeo pra você dar uma olhada e deixe seu comentário aí no vídeo, qual celular que você tem, se vai rodar, se não vai. Do iOS, eu nem falei do iOS, porque a gente já sabe aí os celulares que são superiores ao iPhone 5. Então é bem tranquilo, é diferente aí do Android, que tem inúmeras configurações de celular, inúmeras marcas e várias coisas que podem mudar aí de celular pra celular. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu likezinho, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações pra sempre ficar sabendo. Quando eu posto videozinho novo aí sobre o nosso LOLzinho mobile, compartilhe com todo mundo, que todo mundo precisa ficar sabendo aí se o jogo vai rodar ou não no seu celular. Então é isso, galera. Fique com Deus, até a próxima e valeu!